EJKW, o canal do Silvonio Prepare-se Aqui sim, toca forte A partir de agora, você vai curtir A partir de agora Em poucos instantes Você vai entrar em conexão com o melhor do mundo da música Toca A sua festa começa agora Arrocha mamãe, vem Ei Ela só quer encontrar um coração baixinho Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que sou do meu peito pra ela Juntar minha tapa com a panela Temperar o nosso amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vidinho com o seu menino Então fechou Contrato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vidinho com o seu menino Então fechou Contrato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Você é barulho dos sagrados, raparigueiro no rodário Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que sou do meu peito pra ela Juntar minha tapa com a panela Vem temperar o nosso amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não, não te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vidinho com o seu menino Então fechou Contrato tá feito Aqui não tem assinatura Gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Usar o meu vidinho com o seu menino Então fechou Contrato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Pra galera curtir dançar menino A rocha mamãe Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo só ficava em suas mãos Pra mandar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejado Você foi despejado Você foi despejado Você foi despejado A pior A pior Inquilina A pior Inquilina Você foi da minha vida A pior Inquilina Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Pra galera curtir assim, ó Olha, eu nasci e me guiei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a flor da cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr boi, ela não me aboiava Aí meu relacionamento desagou Mandou escolher ela ou a vaquejada Aí nem precisa, o fim tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Olha, eu nasci e me guiei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a flor da cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Ela queria correr boi, ela não me aboiava Aí meu relacionamento desagou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Não fico mais aqui Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos cílios não merecem Mas o tempo eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podem até tentar nos ser Amigos Mas sei que isso não vai ser Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta Te reclamar em tudo com defeito Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora e deixo tudo aqui Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo É aquele amor Aquele amor que tinha um tempo atrás Botava fogo em nossos lençóis Felizmente não existe mais Não fico mais aqui Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos cílios não merecem Mas com tempos eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Hoje até tentarmos ser Amigos Vai ser que isto não vai ser Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De regra lá em tudo com defeito Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora e deixo tudo aqui Vou com a mão na frente e outra atrás Seria mesmo É aquele amor Aquele amor que tinha um tempo atrás Botava fogo em nossos lençóis Infelizmente não existe mais Existe mais Mais uma Não fico mais aqui Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos cílios não merecem Mas com tempos eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podem até tentarmos ser Amigos Mas sei que isso não vai ser Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De regra lá em tudo com defeito Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim Tanto faz Eu vou embora e deixo tudo aqui Vou com a mão na frente e outra atrás Seria mesmo É aquele amor Aquele amor que tinha um tempo atrás Botava fogo em nossos lençóis Felizmente não existe mais Segura você, João Segura você, João Não fico mais aqui Eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos cílios não merecem Os nossos cílios não merecem Que é tudo do seu jeito do seu jeito egoísta De regra lá em tudo com defeito De regra lá em tudo com defeito Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fica aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Não quero nada do que for de nós Vamos embora, menino Pra galera curtir, dançar e ser mais um dos teclados Alvivaço no verdinho Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Vem pra galera curtir Assim, ó